Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida. Estou passando aqui para dizer para você que ainda o ano de 2021 não acabou. As promessas de Deus vão ser realizadas na sua vida. Às vezes você está aí desanimado do outro lado dizendo, ah não, mas já está acabando. Saiba de uma coisa, que Deus vai fazer algo por você. A multiplicação do Senhor vai chegar na sua casa. A Bíblia nos conta que quando aquela mulher fala para o profeta, eu não tenho mais nada, mas ele fala, declara hoje o que você tem na sua casa. E o pouquinho de azeite foi multiplicado. Deus manda te dizer, não espere o ano de 2022 começar para você acreditar que coisas maiores e melhores eu vou fazer na sua vida. Portanto, não desista. siga em frente confiando que o Deus do impossível vai cuidar de você, vai cuidar da tua família, vai cuidar da sua casa. E eu creio que assim como o Senhor multiplicou na vida daquela mulher, Ele vai multiplicar na sua família, Ele vai multiplicar na sua história, Ele vai multiplicar na sua saúde, Ele vai multiplicar no seu casamento, na sua família. Não se desespere, porque Deus vai fazer o impossível através de você e por você. E conte os dias, porque ainda nessa semana, Deus vai multiplicar na sua história. O ano de 2021 ainda não acabou. Você vai viver milagres, não desanime, não desacredite daquilo que Deus falou ao teu respeito. Porque assim como Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Já tem a hora certa, a hora exata, porque às vezes a gente pensamos, ficamos desesperados, dizendo por que ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu aos seus olhos, mas saiba de uma coisa, que Deus está movendo o céu por causa de você. Portanto, siga em frente e não desista. Continue confiando, porque ainda você vai viver milagres da parte de Deus. Tá bom? Se você crê nessa palavra, deixa aqui nos comentários aqui embaixo, para que eu possa ler o seu comentário. Não se esqueça de deixar o seu like, tá bom? Deus abençoe.